Estudante guiniense no Porto, Janete Camará criou um manual em crioulo para ajudar a consciencializar a população da Guiné-Bissau sobre a violência baseada no género. Acredito que é uma língua nacional e tendo em conta a estrutura que a violência baseada no género tem no nosso país, é viável para mim falar em língua nacional, que é a minha língua crioulo, para que a comunicação possa chegar e tendo em conta também a questão da escolarização no meu país, porque acredito que a educação é a peça fundamental para nós mudarmos a realidade da situação da igualdade de género. Com frequência ativa nas redes sociais TikTok e Instagram, Janete assume-se como ativista pelas questões da igualdade de género e aborda no livro temas como a violência conjugal, assédio a meninas em idade escolar, casamentos forçados e violência obstétrica e ginecológica. Quem me acompanha no TikTok e Instagram sabe que sempre abordo sobre estas questões na qualidade de poder conscientizar a minha comunidade e a minha sociedade que é a Guiné-Bissau. Para Janete Camará é cada vez mais preocupante que 67% das mulheres guineenses já tenham sido vítimas de alguma forma de violência de género. Num país com baixa taxa de alfabetização, o livro a ser distribuído gratuitamente será também ilustrado para que chegue ao maior número possível de mulheres guineenses. Obrigado.